Bom dia, tudo bom, gente? Eu deixei meu celular em algum lugar. Desculpa o atraso aí de cinco minutos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui representando o Facebook. Eu vou tentar... Perdi o seu... A gente conversou bastante aí antes de montar o conteúdo e a ideia era fugir um pouco de questões que vocês podem encontrar sozinhos, que estão disponíveis em sites que eu vou passar no final e tentar fazer uma reflexão um pouco mais abrangente de Facebook. É uma linha de raciocínio que pode ajudar vocês a utilizar algumas ferramentas e algumas soluções para vender melhor nesse final de ano. Então, espero que essa meia hora seja útil para todo mundo. Bom, basicamente, como que eu montei o framework da apresentação? Em vez de partir de temas que são do interesse do Facebook, que a gente sempre fala, eu tentei partir de um conceito de como é que uma venda acontece. Basicamente, uma venda tem duas etapas. A etapa de descoberta e a etapa de persuasão. Então, assim, a etapa de descoberta, que se quebra onde essa descoberta acontece. E a gente tem como resultado um primeiro tema, que a gente vai falar um pouco de mobile, que é onde a descoberta hoje está acontecendo de forma mais crescente e o mobile hoje tem uma relevância na descoberta de produtos, serviços e na venda em si, que só cresce. Então, a gente chega em mobile. Quem é interessante para vocês e quem deve descobrir os produtos e serviços de vocês? E a gente vai falar um pouco de segmentação do Facebook, como usar as ferramentas de segmentação. Nem todo mundo deve conhecer todas. Só que não adianta só descobrir e entregar uma vez um anúncio para uma pessoa. Essa pessoa precisa ser persuadida a realmente finalizar a compra. E a persuasão acontece, ela tem três pilares também. A primeira é uma jornada, então a gente fala um pouco de funil. Segundo, é muito difícil, fica mais difícil persuadir as pessoas de uma ideia ou de uma venda quanto mais dispersa está a atenção dessas pessoas. E hoje a gente tem um ambiente super fragmentado de mídia e de atenção. Então, a gente vai falar um pouco de como a gente pode combater essa dispersão e como a gente pode trazer mais atenção através de formatos específicos. E, por último, comunicação. Persuasão é uma matéria de comunicação. Esse é um ponto, geralmente, que ele fica por último, principalmente em performance, principalmente em commerce, em varejo. Só que é um tema que ele ganha muita, muita importância, principalmente dentro de uma plataforma como o Facebook, uma rede social, em que as pessoas estão consumindo conteúdos que são muito vivos e são muito aderentes ao dia a dia delas. Enfim, elas esperam uma certa personalização, uma certa aderência ao canal. E a gente vai falar um pouco de algumas referências de criativo. Esse é o framework, então esses cinco temas vão ser abordados. Espero conseguir no tempo. Primeiro, o mobile. Só como contexto, a gente está vivendo um momento histórico. A única vez que aconteceu, o que está acontecendo agora, que é quando um meio ultrapassa o meio dominante em termos de tempo de consumo, isso aconteceu só quando a televisão passou o rádio nos anos 50. Então, para toda uma geração, todo mundo que está aqui, provavelmente, nunca houve um momento como o que está havendo agora, que é quando um meio se torna o principal meio de consumo das pessoas. Então, o digital agora atingiu esse momento histórico muito elevado pelo mobile. Você vê que o mobile é o que leva para cima. Isso muda tudo. Essa é uma animação que mostra mais ou menos como a gente vive. A gente olha basicamente para baixo o tempo inteiro. E a gente gosta de falar que o celular não é uma tecnologia mais. Ele é realmente um comportamento. Não é só falar de SDK, de celular, como se fosse um adendo tecnológico às estratégias de e-commerce. Ele realmente é um comportamento. Por isso que essa apresentação está um pouco mais focada em comportamento do que realmente em tecnologia. Aqui só um dado para a gente contextualizar que o celular realmente está presente em todos os momentos da vida da pessoa. A gente acorda com o celular, a gente vai dormir com o celular, a gente acorda no meio da madrugada, a gente come com o celular, a gente toma banho com o celular. E a presença dele é realmente onipresente na nossa vida. E quando você olha também as horas do dia, você vê que é horário nobre o dia inteiro. Então, enquanto a TV tem um pico mais à noite, mais perto das oito horas, você vê que o celular, o smartphone, ele tem um horário nobre em qualquer momento do dia. Isso abre um monte de portas e de oportunidades para a gente fazer comunicação. Principalmente comunicação geolocalizada, que é uma coisa que interessa bastante, imagino, para muita gente aqui. Estratégias combinadas. Então, o celular é a primeira tela e os apps são a porta de entrada. Então, se você for do macro para o micro, o que a gente tem? A gente tem o celular, o digital como o principal tempo de consumo das pessoas. Dentro do digital, o celular é preponderante. Dentro do celular, são os apps. E, dentro dos apps, a gente tem Facebook, Instagram e WhatsApp e Messenger como os quatro principais apps hoje em tempo de consumo. Por isso que eu acho que é relevante, hoje o Facebook se torna tão relevante nas estratégias digitais e de mobile. A gente olha, em média, o celular mais de 100 vezes por dia. Essa é a taxa de preferência dos apps, que lá na frente eu mostro melhor. Estou passando um pouco rápido, mas é porque tem bastante informação. E a gente fez um estudo sobre mobile, que a gente encomendou, para saber se realmente o celular, a gente ouvia muito que o celular tinha, mas é uma tela pequena, poxa, a atenção é menor, é muito pequeno o espaço, minha mensagem não está consumindo toda essa atenção da pessoa. E, na verdade, o que acontece é, o que essa pesquisa descobriu é que o celular não é tão pequeno assim. Na verdade, ele se torna em perspectiva grande. Então, assim, quando você está com o celular perto do olho, como a gente usa o celular muito perto do olho, ele se torna uma tela grande. Então, isso é um dos mitos que existem em torno do celular, de fazer comunicação no celular, de vídeos, de imagem, que essa pesquisa contradisse. Outra informação relevante é, o consumo no feed é muito rápido. Então, assim, eu estou tentando trazer subsídios para a gente depois estruturar as coisas mais na frente. Mas, assim, hoje a gente tem em média, as pessoas ficam em média 2,5 segundos por post no desktop. Você vê que no celular elas ficam 1,7 segundos, é mais rápido. E cada pessoa tem a sua velocidade. E o Facebook sabe a velocidade de cada pessoa individual. Como que isso é usado? A gente está lançando, lá no final da apresentação tem, a gente está lançando agora um produto, por exemplo, chamado de Store Visits, que a gente vai começar a traquear a visita em loja. Então, se o cara recebeu a impressão e entrou na loja, eu atribuo uma visita. Só que eu só atribuo a essa visita se essa impressão tivesse sido uma impressão com atenção. O que é uma impressão com atenção? É uma impressão em que a pessoa fica olhando um pouco mais do que esses 2,5 segundos. Então, se a minha média bruna é 2,5 e eu fico 2,6, 7, é considerada atenção. Então, se eu tive atenção e entrei na loja, eu sou atribuído a uma visita. Aqui é uma brincadeira interessante. O tempo de consumo necessário para a gente entender do que se trata uma imagem no mobile é muito rápido. Por isso que a gente passa tão rápido. A gente não fica 2,5 segundos por acaso. É o tempo que a gente precisa para entender quase toda a mensagem que está ali, ou praticamente toda. Então, fiquem olhando para cá. Eu vou colocar uma imagem por 13 milissegundos. Vamos ver se vocês conseguem identificar o que é. Conversou, não é? Pneu careca. Então, quando você vai construir comunicação para cá, para persuasão, para descoberta, a gente tem que pensar que as pessoas captam muito rápido a informação. Então, assim, mesmo para a construção de vídeo, construção de narrativa, existe uma outra lógica que é pertinente ao celular, que é diferente da lógica de construção de comunicação para televisão. Aqui só aquele dado dos apps. Então, os apps favoritos do brasileiro são hoje o WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger, de acordo com essa pesquisa do eMarketer. Então, como contexto, o que isso traz? Porque o Facebook está no centro da descoberta. Hoje ele está no centro do mobile, que é o centro da descoberta. Então, aqui são alguns números atualizados para vocês terem, quantas pessoas que usam o Facebook hoje todo mês e quantas pessoas que usam o Instagram todo mês. Realmente, o Facebook, principalmente, já é um meio de massa. Então, abre muita porta também. E o que a gente vai falar aqui é que o mobile move vendas. Porque ele conquista a atenção das pessoas, ele inspira a descoberta. O Facebook e o Instagram estão presentes na vida da pessoa ao longo do dia e todos os dias. E a gente convida vocês a fazer parte desse período, agora nesse sinal de ano. As pessoas vão estar consumindo muito mais informação e oferta comercial, porque está todo mundo entrando. Então, assim, para vocês aqui, a minha ideia é trazer algumas dicas e alguns conceitos que vai estar todo mundo falando, querendo vender no feed, no Instagram, no Facebook. Eu espero que as dicas que a gente vai trazer aqui possam fazer com que vocês tenham estratégias um pouco mais avançadas e que aproveitem melhor esse espaço. E aí tem um ponto importante, que é, apesar da descoberta do consumidor ela já ser mobile first, o consumo dele ainda é omnichannel, ele é omnichannel, e cada vez mais. Então, assim, o mobile, ele não é o principal canal de conversão. Então, aqui entra o papel da atribuição. Vocês devem discutir a atribuição aí em outras palestras, não sei se já teve ou vai ter. Mas, enfim, a atribuição é um ponto super importante por causa disso. Porque se você não tem um racional de atribuição correto, você acaba tirando dinheiro do mobile. Você acaba não investindo muito em mobile, que é o centro da descoberta. Porque não se atribui. Então, assim, entender que o canal de descoberta e o canal de conversão são diferentes é crucial para a gente ter uma estratégia equilibrada. O segundo ponto da descoberta é segmentação. E aqui eu quero falar um pouquinho dos tipos de segmentação que vocês podem fazer dentro da plataforma. Uma delas é usando os dados que a própria plataforma tem. Então, todo usuário entra no Facebook e fornece informações o tempo inteiro. Quem eu sou, meu nome, onde eu moro, se eu sou casado ou se eu não sou, as páginas que a gente dá like, tudo isso entra nesse pilar de dados do Facebook. Então, hoje você pode, sem dado nenhum, você não precisa ter dado nenhum, você entra no Facebook, usa todos os dados que tem lá para fazer uma campanha segmentada. Esse é um tipo. A adição mais recente é a deslocalização. Essa deslocalização a gente não tinha antes, a gente adicionou recentemente, a gente está melhorando ela. Então, estratégias de geolocalização estão crescendo bastante lá dentro. Esse é um dado nosso. O segundo conjunto de dados são os seus dados, que a gente chama de first party, os dados do anunciante. Então, o que eu estou falando? Visitas no seu site, no seu app, basta instalar nosso pixel, nosso SDK, que você vai começar a traquear isso. Base de CRM, então você pode subir a uma base de e-mail, por exemplo, e fazer campanhas para a sua base, para os seus melhores clientes. Você pode, por exemplo, utilizar uma estratégia que se chama lookalike, que está descrito aqui, que é, eu quero encontrar pessoas muito parecidas com os meus melhores clientes. Então, você sobe uma base de 50 mil nomes, por exemplo, e o Facebook vai te dar um milhão de pessoas que são as mais parecidas com aquelas 50 mil, por exemplo. Então, isso amplia a sua capacidade de prospecção e aquisição. E uma terceira fonte de dados, que é também recente, é a gente fez uma parceria com a Experian, em que a gente agora consegue trazer toda a inteligência da Experian para dentro do Facebook. Então, o próprio Experian, eles criam clusters, e disponibilizam na ferramenta. Por exemplo, afinidade com TV a cabo, coisas que a gente não tem como saber. O Experian traz isso para dentro. Classe social. Classe social a gente também não tem como saber. Não existe essa segmentação, mas o Experian traz. Então, hoje já é possível fazer segmentação por classe social dentro do Facebook através dos dados do Experian. CPF. Outra coisa. Hoje você pode, através do Experian, subir uma base de CPFs para o Experian, porque a gente não pode receber. Mas vocês fazem um contrato com eles, sob essa base, encontram esses CPFs dentro do Facebook. Então, quando você combina tudo isso, a gente tem uma ferramenta mega potente de fazer o que a gente quiser, basicamente, com segmentação. Hoje a capacidade de segmentação dessa plataforma é incrível. Mesmo assim, imagino, a gente acha que é a melhor do mercado. Porque realmente é muito dado. Tem que saber usar. Às vezes as pessoas se perdem um pouco. E essa precisão, ela impulsiona a descoberta porque ela otimiza o seu esforço. Então, quando você está segmentando para as pessoas que você quer falar, você pode ser muito mais agressivo nas estratégias. Porque já está ali definido que aquele público é um público de interesse. Então, por exemplo, eu posso identificar uma pessoa que tem uma renda familiar de 10 mil reais. É seu cliente, já. Um cliente que você... Um raio velho, um cliente bom. É formado em direito, comprou um carro, mora em Campinas e gosta de moda. Vou chegar a um conjunto de pessoas aqui. Eu tenho certeza que elas são de super interesse. Eu vou fundo nas estratégias para atingi-las. A parte de segmentação por geolocalização, a gente tinha o target por área, que é o da direita, que você pode selecionar um ponto no mapa e colocar um raio. E a gente pode... Ou uma cidade, você pode fazer esse alcance por geolocalização. E agora a gente está lançando uma solução mais escalável que você sobe... Por exemplo, se você tem um negócio físico, você sobe todas as localizações das suas lojas e você escolhe uma vez o raio e ele faz automaticamente entrega para pessoas que estão passando ali perto. Então, isso é super legal também. Isso aí está plugado no Store Visits que vai chegar no final do ano ou no ano que vem. A gente não tem uma data precisa ainda. Mas quem fez isso muito bem foi o Burger King. Eles fizeram uma promoção de batata frita. Eles pediram para as pessoas tirarem o imprint do post e levar lá na loja que ganha com a batata frita. Acabou a batata frita do Burger King naquele dia. E eles repetiram essa ação algumas vezes depois, devido ao sucesso. São ações simples. Depende de um traqueamento no ponto de venda, mas que são muito efetivas. Uma outra coisa super interessante é o reengagement. Como que, se você pensar no funil, a gente fala um pouco de funil lá na frente, você, obviamente, tem... Pessoas vão se perdendo ao longo do tempo. Então, você faz uma campanha de um vídeo, por exemplo, as pessoas vão assistir seu vídeo e não vão comprar. A grande maioria vai assistir o vídeo e não vai comprar. A gente tem como identificar essas pessoas para reimpactá-las depois. O que a gente chama de reengagement. Então, alguns formatos específicos, que são o vídeo, o canvas e o lead, que é um formato para gerar leads. Esses três formatos geram bases que ficam guardadas para vocês reimpactarem depois. Isso encadear uma estratégia de persuasão. Então, o que você tem hoje? Basicamente, todo mundo que visita o seu site ou o seu app, você consegue salvar essa audiência. Então, entra como uma customizada, uma audiência customizada, que a gente chama. Então, entra na sua conta de anúncios, pessoas que visitaram o seu site ou o seu app e não compraram, para você reimpactar depois. Loja física ainda não tem. Mas, no próprio feed, na mídia, você já consegue salvar agora também essas três opções. Então, pessoas que viram o meu vídeo e não compraram, porque sempre você quer falar com quem não comprou, ou então fazer algum upsell, mas geralmente aquisição. Pessoas que abriram o canvas e não compraram, pessoas que abriram o meu formulário de leads e não compraram. Então, isso otimiza muito o seu investimento também, porque você consegue depois falar só com um subset daquelas pessoas que você já pagou para impactar. Legal. Então, a gente fala um pouco de descoberta, dos dois pontos da descoberta. Na questão de persuasão, funil. Hoje, a gente tem como impactar a pessoa nas diversas fases do funil, desde o reconhecimento até a conversão. Porque, obviamente, as pessoas estão acessando o Facebook o dia inteiro e o Instagram o dia inteiro. A gente consegue combinar as entregas das duas plataformas em uma campanha única. Então, você consegue otimizar. Onde a pessoa abrir, eu consigo impactar ela. E também, devido ao portfólio de formatos, o Facebook ser tão vasto. Então, isso permite que eu tenha, desde campanha de awareness, por exemplo, com o vídeo, até uma campanha de conversão com retagging dinâmico, que é o DPA. Eu não sei quantos de vocês usam, quantos de vocês conhecem, mas é isso. Então, essa aqui é uma foto legal para tirar. Essa aqui é o que a gente recomenda. Então, são todas as soluções para todas as etapas do funil. Então, você tem aqui soluções mais de branding, soluções mais de resposta direta, de performance. E, do lado de cá, um detalhamento por formato, tipo de compra e tudo. Então, assim, para topo de funil. Foto, vídeo, canvas, carrossel. Brand awareness é um objetivo. Reach and Frequency é um objetivo de compra. E de ouvir os objetivos de compra. Esses três do lado são objetivos de compra. E quanto mais você vai descendo, mais são produtos específicos para um final de funil, para geração de conversão. Então, a visão que o Facebook defende, que a gente defende é, você precisa fazer o funil inteiro. E, para fazer o funil inteiro, você não pode fazer com um formato único. Então, entender as nuances de cada formato e cada tipo de compra, para você realmente ter uma estratégia completa, é fundamental. Então, esse slide, eu considero assim, geralmente, é onde a gente gasta mais tempo com clientes fazendo estratégia, enfim, definindo o que a gente vai jogar mais peso para um lado ou para o outro. Mas isso aqui é o coração, basicamente, das estratégias de Facebook. Qual é a combinação desse toolkit que eu vou fazer? E falando um pouco de formatos, vocês vão ver que os formatos, eles têm muita ênfase em vídeo, cada vez mais ênfase em vídeo, porque cada vez mais as pessoas passam tempo assistindo vídeo. É o formato que mais cresce, em tempo de consumo das pessoas. Então, 20% do tempo digital hoje é para assistir vídeo. E esse poder que o vídeo tem, ele ajuda muito na descoberta. Então, assim, quando você... Tem um case ali na frente que tem um formato que se chama slideshow. O cliente estava usando sempre foto e ele passou a usar um slideshow, que é, ele subiu as fotos, algumas fotos e automatizou uma transição, que a gente chama de slideshow, aumentou bastante o resultado. Porque o movimento, ele capta mais a atenção. Então, é nesses detalhes que a gente vai conseguindo otimizar o nosso investimento e vai gerando mais venda. Nessas nuances, que às vezes passam a ser percebidas por muita gente. Então, assim, a forma de consumo de conteúdo dentro do Facebook era, lá atrás, texto. Então, aqui eu estou falando de um mesmo conteúdo, Star Wars. E as diferentes fases em que esse conteúdo é... As pessoas falam sobre ele. Primeiro com texto, na vez de hora de assistir Star Wars. Depois fotos. A gente está agora na fase de vídeo. Então, as pessoas postam muito vídeo, consomem muito vídeo. E a gente já começa a ver realidade aumentada e realidade virtual. Que vai ser a próxima... O próximo tipo de conteúdo a ser mais democratizado. A gente também tem o live. Então, o live hoje é um formato que ele cresce bastante e ele tem uma distribuição muito boa. Nem todo mundo está fazendo. O live tem muito mais engajamento do que um vídeo normal. Obviamente, ele tem uma restrição de audiência. Principalmente se você fizer um live muito curto. Mas é um formato super interessante para testar para varejo. A gente teve supermercado fazendo. A gente vai ter e-commerce fazendo agora no fim do ano. De interação com o usuário. Então, acho que live é super simples. Você precisa de um celular. Entra live. Fala com seus clientes. É possível patrocinar o live hoje. Então, você realmente traz para perto seus melhores clientes de uma forma que é inédita. Que é inovadora. E aí, eu vou colocar alguns formatos específicos. Esse é o Video Link. O Video Link, basicamente, é uma mistura do vídeo com o Link Edge. Então, você consegue ver o vídeo e quando você clica no vídeo, ele abre. Enquanto ele está carregando o seu site, o vídeo continua passando em cima. Alguém já conhecia esse formato? Ninguém conhecia, né? Ainda bem que eu trouxe, então. É bom esse aqui, porque ele combina... E vocês vão ver isso ao longo dos formatos. O Facebook tem vários formatos que, principalmente, quando você olha o funil, você fala, vídeo é para o topo do funil e Link Edge é para o finalzinho. E tem vários formatos que começam a combinar as duas coisas. São formatos que a gente chama de Full Funnel. Esses formatos são interessantes para caramba para e-commerce. Porque você consegue gerar o tráfego como resultado, mas você também traz uma informação mais qualificada. Então, o Video Link é um deles. Mesma coisa para app. Então, se você quer gerar a instalação do seu app, hoje já é possível fazer com vídeo também. Eu recomendo muito vocês usarem vídeo para todas as campanhas que vocês fizerem de aquisição ou de app install. Esse é o slideshow que eu falei. Então, imagino que você tem uma série de produtos no seu site. Você simplesmente capta as imagens, joga na ferramenta. Isso aqui você quer ir em cinco minutos na plataforma e você tem um formato com movimento que vai te trazer muito mais resultado. Canvas. Alguém já viu o Canvas? Algumas pessoas, não é? O Canvas é outro desses formatos que a gente chama de full funnel. Esse é realmente um full funnel porque ele é modular. Então, você consegue entrar também na plataforma do Facebook e criar módulos e falar no topo eu quero um vídeo, depois eu quero um carrossel, depois eu quero mandar o cara para fora. Então, você consegue trabalhar todas as informações. Então, consegue trabalhar muito bem em categoria, consegue trabalhar muito bem em dinâmica de promoção. Então, o Canvas, imagino que possa ser um grande aliado agora para Black Friday, para o Natal também. Para vocês terem uma ideia, a média de navegação dentro de um Canvas ela vai de 30 a 40 segundos. Isso é uma navegação ativa dentro de um formato publicitário. Quer dizer, é bastante tempo. 30 segundos o cara olhando e navegando dentro do seu Canvas é bastante tempo. É como se fosse um mini site. Então, realmente é um formato muito interessante. Esse é o Lead Edge, não sei se vocês conhecem, mas é um formato que muitos e-commerce estão usando e vão usar bastante agora no fim do ano também. Basicamente, você faz uma campanha que quando o usuário clica no botão de call to action abre esse lightboxzinho na frente e já vem pré-carregado o e-mail, por exemplo. Só que aí você pode escolher o que você quer pedir do usuário. Você pode pedir telefone, pode pedir nome, o e-mail já vem carregado, você pode pedir, por exemplo, categorias de interesse. Então, fala para a gente, você gera o lead já qualificado, fala para a gente que tipo de categoria está interessado em receber um e-mail marketing depois ou uma nova comunicação pelo Facebook ou por qualquer outro canal. O e-mail fica seu. E com esse e-mail você faz o que você quiser. Então, custo por lead bastante interessante. Acho que é um formato que ele entra no meio do funil ali para qualificar as ações promocionais que vocês vão fazer. Ele funciona muito bem tanto no mobile quanto no desk. Esse é o carrossel, um formato que todo mundo já deve conhecer, um formato muito clássico de e-commerce. Mas que também, agora, tem a possibilidade de fazer com o vídeo. Então, esse é um carrossel de Target, que é um varejista americano. E eles fizeram uma brincadeira aí que é, enfim, eles colocaram, são quatro vídeos separados, mas eles colocaram basicamente como se a mulher estivesse passando. Agora, não funcionou aqui na animação, mas você vai passando para o lado e o vídeo começa, então fica realmente um formato contínuo. Cupom. Offers. Esse era um formato que a gente tinha no passado que não funcionava muito bem, a gente remodelou ele. Esse é o Offers 3.0. E ele está bem melhor. Ele está bem mais estável. A gente tem hoje notificação, lembrando que o cupom vai expirar. A gente tem tipos diferentes de código que você pode colocar. Pode colocar código de barra, pode colocar código em texto, enfim. Você hoje tem mais opções. No final, eu vou colocar os links para vocês entrarem em cada um desses e verem o que tem aderência para vocês. Mas é super legal. Você recebe um formato, você pega, quer resgatar a oferta, ela fica salva no seu Facebook. Você fica com código, você chega na loja física, que apresenta, você vai lá no site, copia e cola naquela área de colocar um código para ter desconto e está feito. E essa notificação é bem legal também porque aumenta a taxa de conversão. Live patrocinado. Já falei, dá para fazer. Dica. Se quiser fazer um live patrocinado, realmente, que ele tenha alcance pago, tem que fazer um live mais longo. Ele demora mais ou menos meia hora para engatar. Então, assim, o que dá para fazer? Você pode colocar, começar a transmitir o live e colocar, por exemplo, uma plaquinha. Começa em alguns minutos. Você vai criando audiência. Quando tiver uma certa audiência que você considere boa, você patrocina. E já vai começar a engatar. Um formato super legal. Ainda um formato a ser descoberto. Tem muitos usos ainda para fazer, especialmente para e-commerce, para varejo. Mas é um formato que para quem estiver disposto a testar coisa diferente para se diferenciar da concorrência, está aí uma oportunidade. E não vai dar tempo de eu falar tudo. Será que eu tenho mais alguns minutinhos? Cobrand. Cobrand é um formato bacana que são duas páginas, uma marca a outra. As duas ficam com visibilidade da campanha, tem hoje alcance, impressões, frequência. E eu vejo como oportunidade para fazer com cooperado, verba cooperada. Então, você pode fazer um varejo, um PR da indústria, um fornecedor. Você dá visibilidade para o fornecedor, o fornecedor também ganha visibilidade do varejo e você, obviamente, qualifica a mensagem com dois players falando de um produto ou de uma promoção. É um formato também muito bacana que tem sido muito usado também nessa lógica de, exatamente nessa lógica de varejo com a indústria. Persuasão criativo. Dedão, hoje é o controle remoto da vida. Não é o dedão, mas é o dedão. É o dedão que faz tudo. Então, basicamente, para você... A gente costuma falar que o dedão é o botão de pause do feed. Para você conseguir pausar, quer estar aqui no feed, pausar, realmente tem que ser um conteúdo que chame a atenção. E aí que entra toda essa reflexão de o que é fazer comunicação dentro do feed hoje. Primeiro, a gente fala um pouco de storytelling. A narrativa clássica de... E aqui eu falo mais para vídeo, tá? Mais... Que é o formato que eu acho que as pessoas estão mais usando agora e o querem mais incrementar. Mas para vídeo, a narrativa clássica de televisão é a narrativa sempre construída e lá no final você entrega a mensagem principal e o logo marca, enfim. No feed, porque vai decaindo a atenção, é diferente. A gente acredita muito mais no modelo que a gente chama de heartbeat, o batimento cardíaco, que é... Eu preciso ter alguma coisa interessante a cada três segundos, a cada cinco segundos para manter o usuário. Então, assim, ou eu trago a mensagem para o começo, toda a mensagem que me importa e depois é bônus, se eu conseguir que ele continue engajado, ou eu realmente faço uma narrativa que eu vou dando saltos de interesse ao longo dos segundos. Então, assim, os anúncios de TV, clássicos, tem toda essa narrativa que eu falei. E os anúncios do mobile já têm outra pegada. Você vê realmente uma coisa um pouco mais em loop, uma narrativa mais curta, a dimensão que vocês realmente produzem tem que ser diferente, porque muita coisa que você produzir e aprovar na televisão quando você vai para o mobile vai ficar pequeno. Então, tem várias nuances, mas é super relevante. pelo tamanho da abrangência do mobile e da importância do mobile, a gente precisa dominar como fazer vídeo e narrativa para esse ambiente. Isso vale para qualquer indústria, e-commerce, varejo, bancos, tudo. Esse Edge do McDonald's é super referência para a gente, ele segue aquele modelo do Heartbeat, então você vê que ele já entregou uma mensagem, qual que é a mensagem? Drive-thru, quem tem pressa passa no drive, entrega a mensagem. só que a cada dois segundos tem alguma coisa acontecendo e ele vai retendo o usuário. Então, assim, esse vídeo é longo, a gente consegue, ele vai ficando cada vez mais surreal, cada hora alguém tem mais pressa, mais pressa, enfim. Então, essa é um pouco da pegada. Outra coisa que dá para fazer, por exemplo, de narrativa é fazer uma adaptação de print para carrossel. Você meio que pega os elementos principais do print e joga no carrossel. E pode, inclusive, jogar no slideshow também. Então, tem muita flexibilidade. Eu trouxe alguns exemplos para vocês do que eu ando vendo e discutindo com os meus clientes, enfim, que são tendências e que eu acho que pode ser interessante, que são coisas fáceis de fazer. Não precisa de uma puta produtora, passar muito tempo, são mais, é mais mudar um pouco a chavinha do mindset. Então, assim, como que eu aplico o vídeo no texto para ele ser consumido sem som e as pessoas continuarem entendendo? Tem mil exemplos legais, esse é um deles. O vídeo dura dois, três segundos e fica em loop. Câmera lenta. Isso aqui chama atenção. Isso aqui foi feito com um iPhone, provavelmente, aquela funcionalidade de câmera lenta do iPhone. Eu sei que foi porque no final ele dava uma aceleradinha. Quem tem iPhone vai reconhecer. O Caio não tem, não vai reconhecer. Mas o iPhone tem isso. na verdade, é mais você exercitar o que dá para fazer de diferente que vai chamar atenção no feed. Moving Pictures. Outro exemplo. Super fácil de fazer, tem mil programinhas na internet que você faz, você coloca só um elemento em destaque, quer dizer, é como se fosse uma imagem, mas você chama atenção, captura atenção pelo movimento. No caso, eu ia ter um carrossel de Moving Pictures. É bem sutil. Boomerang, um app do próprio Instagram. Marcas, tem usado Boomerang para fazer a gente. Tantene usou Boomerang para fazer um anúncio. Você vê, é uma marca super tradicional, usou Boomerang e usou aquele outro layout para fazer um vídeo super fun, super engraçado, super bacana, que passa a mensagem da marca, gera interesse de compra e está na linguagem da plataforma. Uma coisa que a gente tem visto muito é filmes de TV, por exemplo, que estão sendo adaptados para o canal. Então, muito através de texto. Então, esse é um filme de Santander. Olha como ele pegou o vídeo, quebrou, editou e realmente circulou partes que ele quer que você preste atenção, trouxe para texto mensagens que ele quer que você saiba, para não ter que depender do áudio. Então, esse é o mindset. Esse é um outro vídeo de Esquina, que é uma marca aqui do Rio de Janeiro, que foi criado para o Instagram. Ainda não é uma adaptação, ele realmente criou para o canal, que eu acho uma super referência também. Nem todo mundo tem como fazer isso, mas é o estado da arte. Isso é o que gera mais resultado. Ritmo. Democratas fazendo campanha doidado para tentar vencer a eleição. Não funcionou. Mas, olha só, um partido político. Super na linguagem, super rápido, com texto. Então, assim, não tem por que a gente não fazer. Olha como é simples. É super simples. E no final ainda tem um link para ir para o site. os caras estão dando banho em muito player nacional. Minimalista. O Walmart fazendo realmente um vídeo de dois segundos em loop. Esse estilo minimalista funciona muito bem também para o Instagram. Eu coloquei de Instagram aqui, mas Facebook é a mesma pegada. Dá uma moralzinha para o Instagram. Esse anúncio de render eu gosto muito porque ele tem três coisas que são ele é um vídeo com texto. Ele é um vídeo minimalista, ele é curto e ele tem o ritmo necessário para consumo. Então, assim, mudar esse mindset na questão de produção de conteúdo para a internet é uma coisa que às vezes demora. Mas a Rene está fazendo super bem já. esse é o cenário. Quando você olha isso um pouco de longe você vê como esse tipo de comunicação quando você pega isso como referência ele é diferente da comunicação que a gente faz no dia a dia. Para divulgar produto, para divulgar promoção. Por que a gente não pode divulgar dessa forma? Por que a gente não pode se aproximar da linguagem que a gente gosta de consumir como usuário? é simples não dá tanto trabalho. Você tem que ter basicamente um tempo de planejamento e de criação mas assim não é nada do outro mundo como vocês podem ver. Então, assim, ritmo movimento usar elementos de tipo bumerangue elementos o slow do iPhone elementos que possam trazer algum diferencial para o seu criativo vai com certeza fazer com que vocês tenham mais clique mais atenção e mais venda no final das contas. Parece muito distante isso aqui de e-commerce mas não é. Às vezes você gasta um tempão otimizando vendo Pix para melhorar 15% do resultado. Às vezes você muda um criativo desse e melhora 100% do resultado. É muito louco. Eu já vi isso várias vezes. Então, assim, não é à toa. É mais uma tendência que eu estou vendo que quem quiser surfar essa onda acho que é legal. Essas faixas pretas meio que explicando porque a gente não lê direito aquele textinho que fica em cima. A gente lê a imagem. Então, as pessoas estão trazendo para a imagem o texto. Então, o que eu faço aqui? Eu antecipo o que vai acontecer no vídeo. Isso, obviamente, traz mais retenção. Então, você vai divulgar uma promoção ou um produto que você pode também testar com esse formato. E testa. Faz assim e faz o normal que você já faz. Ver qual funciona melhor. Dá para fazer isso com o link-ed, com o vídeo-ed, com o slide-show. Dá para fazer qualquer formato que vocês quiserem. E aí é engraçado que você começa a ver empresas também já bebendo desse novo jeito de se comunicar. Então, você vê aí a Patagônia já trazendo esse texto, essa nova narrativa. Você vê um estúdio de... um salão de beleza. Sei lá o que é isso. Manicure. Uma empresa super pequena fazendo também... Todos são vídeos. Eu trouxe print, mas são todos vídeos. e vai passando. O texto está ali presente, está explicando, está captando atenção. A Sony Pictures, o mercado de entretenimento tem feito muito bem. Corona, Brahma, o próprio Facebook está usando isso. Então, realmente é uma tendência que não tem porquê não adotar. E aí também os usuários e páginas. Você vê... É comum a todo o ecossistema. Então, você vê os usuários aí fazendo meme, páginas também trazendo essa questão do texto. Esse último exemplo é muito engraçado que foi uma usuária. Vocês viram esse caso? De um cara que espancou a namorada em Porto Alegre? Você viu? Ela fez um vídeo exatamente nesse estilo para divulgar. Ela falou assim, guri educado, aí mostrando os hematomas, assim, guri educado, boa família, aí a mulher toda rasgada. E aí eu fiquei pensando, na hora você fala, fala, cara, ela está usando uma linguagem que as pessoas usam para meme, para divulgar, um agressor, e foi um mega sucesso. Um assunto pesado e tal. Então, assim, você vê, dá para tudo. Basta você ter a vontade e pensar. E os publishers, obviamente, os clássicos, veículos e tal, já embarcaram nessa onda. Uma dica que eu ia dar para vocês é a seguinte, hoje o Facebook e o Instagram eles aceitam formatos quadrados. Então, quando você for fazer vídeo para cá, tenta evitar esse horizontal, porque se você faz o quadrado, olha como você ganha de espaço. Então, basicamente, você cropa, faz de um por um, você ganha bastante espaço. Isso aqui dá muito mais impacto. Quase duplica o impacto que você tem. Uma dica adicional que eu trouxe, um pouco mais chatinho, mas, assim, acho legal deixar isso. Pensando campanhas na prática, quais são as principais diferenças de pensar campanha para venda em loja física e venda em e-commerce? Primeiro que medir. Venda em loja física, você não tem que medir clique nem engajamento, gente, por favor. Se o seu objetivo é levar a gente para a loja, não se atenham a clique em engajamento porque não tem nenhuma correlação. O que você tem que medir é, estou alcançando com a frequência correta o meu público selecionado, esse tem que ser o seu único KPI, ou o principal. Como você compra essas campanhas? Você vai lá no Facebook, escolhe o objetivo de divulgar nas imediações, aquele que eu mostrei e adiciona alguns interesses, porque, enfim, para tentar deixar um pouco menor, deixar um pouco mais qualificado, mas toma cuidado, está na observação ali. Se você colocar muito interesse, quando você coloca em mediações, já fica um público restrito. Se você colocar muito interesse, vai ficar 20 pessoas, depois não vai entregar, sua campanha não vai rodar, você não vai conseguir vender e pode ser por isso. que é muito diferente, obviamente, do objetivo de tráfego e vendas para e-commerce, onde você vai olhar o custo por visita, o custo por conversão, aquisição, ROI. E aí, como você compra, sempre leilão, otimizando pelo pixel de conversão ou pelo SDK do Facebook, no caso de app. Observação, muito importante ter campanha de tráfego para alimentar o funil lá em cima, para você ter base para depois fazer retargeting. Retargeting, como vocês sabem, é com mais converti. E tem que instalar o pixel. Não deixe de instalar o pixel o quanto antes. Se você não tem o pixel do Facebook instalado no site, instale, porque já estamos na Black Friday praticamente e sem o pixel, suas campanhas performam muito, muito pior. Quem está fazendo campanha sem otimizar para o pixel, está perdendo dinheiro. E por último, eu queria deixar com vocês quatro coisas que vêm por aí, de novidades, que a gente está lançando. Algumas já foram lançadas. O primeiro é o Messenger chatbots. O Messenger começa agora a criar relevância para business. Existe uma página, Messenger for Business. Mega potencial. Comunicação tem três níveis. One to many, one to few e one to one. O Messenger é basicamente one to one. Mensagem é super pessoal. Não tem ads ainda, mas vai ter. que está no quarto slide. Então, como que está sendo a porta de entrada das marcas para Messenger? Através do chatbot. O chatbot, você pode, esse é um chatbot do eBay. Depois vocês entram no Messenger, colocam no campo de busca, eBay Shopbot. É o nome dele. É muito interessante. Basicamente, essas são as etapas. Eu conversei com o bot ontem, tirei os prints. Então, você entra, você aperta o botão de Get Started. O eBay construiu um, ele fica ancorado em uma página, construiu uma página no Facebook. O Messenger é uma página à parte. Então, a navegação é diferente. Você vê que depois que você clica Get Started, tudo que você clica, ele joga para texto, que o bot lê e te responde. Tem, inclusive, um menuzinho do lado, se vocês virem. Um menuzinho ali com quatro linhas. Então, você pode navegar por menu, inclusive, dentro do Messenger. Está se criando todo um ecossistema, assim como na época dos aplicativos, você criou todos os app developers, está se criando agora os bot developers. Já tem vários. 33 mil bots já criados em seis meses no mundo. E as funções são muito diversas, mas o grande potencial de bot para mim não está só em promocional. Imagina que você vai fazer, ninguém precisa fazer um app promocional, porque dá trabalho, pode fazer um bot agora, promocional. Um bot que pode durar um mês, dois meses. Dá para fazer um bot de Black Friday, dá para fazer um bot de Natal. Não é caro, é tão caro desenvolver, vale muito a pena. Mas o grande impacto de Messenger no futuro vai ser realmente para Customer Service, eu acho, integrado com venda. Tem várias funcionalidades que vão chegar, já tem, por exemplo, traqueamento de delivery. A KLM já usa o bot para os usuários marcarem voo. Quer dizer, hoje, para você remarcar um horário de voo, qual é o processo hoje? É um telefone, é super trabalhoso. No bot, com três cliques, você remarcar o seu voo. Então, assim, o bot vai, eu acho que ele tem um potencial muito grande de ser, não uma revolução, eu diria, mas um negócio que vai impactar bastante os negócios para quem estiver dentro. Então, embarquem nessa onda aí, eu sugeriria. Acho que para e-commerce faz todo sentido, mais do que para qualquer outro indústria. Talvez fintech. Fintech faz muito sentido, mas e-commerce faz muito sentido também. E eu embarcaria nisso. Então, só para concluir, você vê que você conversa com o bot, ele vai, hey Bruno, eu sou o shop bot do e-bay, o que você quer e tal. E ele vai, ele me entrega categoria, depois eu escolho a categoria, ele me entrega um produto. Quando eu chego no produto que eu quero, eu clico e saio do bot, eu vou para o site e faço a compra no site do e-bay. Então, ele é um assistente de compras, nesse caso. E aí, eu fechei, hoje quando estava no avião, eu falei assim, você tem Apple TV? Aí ele falou assim, qual modelo você quer? Aí já mandou, já escolhi, já me deu o preço. Animal, rapidinho. Então, o bot é uma coisa legal. Já começou, mas eu coloquei que está por vir, porque na verdade no Brasil ainda estamos começando com esse ecossistema. mensuração de visitas, Store Visits. Alguns clientes, poucos clientes, já estão fazendo beta test de custo por visita, que é isso que eu falei para vocês. Então, o cara é impactado, tem atenção e entra na loja, eu falo que ele visitou e te dou, inclusive, qual foi o custo por visita. Muito, muito bacana para quem tem negócio físico. Deve, ano que vem, imagino, deve estar disponível para o mercado aí em algum momento. Instagram, vai ter funcionalidade de compra. Não tem ainda no Brasil, está em beta lá nos Estados Unidos, mas vai vir para cá em algum momento. Então, você tem hoje, num post de Instagram, você clica e você vê que seus amigos, que estão marcados lá, essa lógica vai servir para varejo, para e-commerce, para itens, comércio. Então, você clica, você vê qual é o nome do item, qual é o preço, clicando no boxzinho com preço, você já entra num card específico daquele item com a descrição, clicou Shop Now, vai para o site. Então, mega potencial de Instagram para o ano que vem, para ser um grande, grande aliado de vendas para todos vocês. E por último, o que eu falei, que são os anúncios, entre aspas, que estão vindo para o Messenger. Foi anunciado ontem que a gente vai ter, finalmente, uma monetização para Messenger, que vai se chamar Sponsored Messages, mensagens patrocinadas. Isso é público, está divulgado na imprensa. Basicamente, vai funcionar assim, é como se fosse um formato de reengagement. Então, eu vou lá, falei com o eBay, se o eBay quiser me acionar daqui a dois dias, para me falar, olha só, surgiu uma Apple TV mais barata do que você tinha. Ele paga a Sponsored Messages, entra como a Sponsored Messages. Então, tem vários usos. Muito legal. Eu acho tudo legal. E aí, só para resumir, então, o que a gente tinha falado, o que eu tentei abordar foram esses cinco pontos. Espero que tenha ficado alguma mensagem útil para vocês. Aqui estão, esse é legal tirar foto também, aqui estão os sites mais importantes. Então, eu falei várias coisas, tentei ser o mais claro possível, mas aqui você vai conseguir aprofundar em qualquer uma das informações que eu falei. O facebook.com.br business tem todos os formatos, cases, bem mais aprofundado do que eu trouxe. Mesma coisa para Instagram, mesma coisa para Messenger. Então, tem um para cada plataforma, de business. Então, você olhar a referência e o que fazer. Esse developer, esse ponto Facebook, para mim, é um site mais legal que tem, porque ele tem todas as documentações, técnicas de produto, de integração, aqui onde vocês vão conseguir fazer o trabalho de ninja. Insights.facebook são pesquisas de comportamento que a gente faz ao redor do mundo. E, por último, sabe aquela duvidazinha que você tem, que não tem ninguém no Facebook que você conhece para te responder? É aqui no barra help. Pode fazer lá que vocês vão conseguir provavelmente a resposta. Eu uso muito também. E é isso. Obrigado, viu, gente? Obrigada, Bruno. Palmas, pessoal. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto